Música Ele surgiu há mais de 100 anos, mas começou a se popularizar nos últimos 20, com a inserção nos jogos e no cinema. Estamos falando do 3D, a ferramenta que hoje se tornou corriqueira nas salas de cinema, já existia em vários jogos de videogame, e atualmente está cada vez mais presente em diversas profissões. Na medicina, na engenharia, na arquitetura, diversas áreas e profissões já lançam mão do sistema 3D. E para todos aqueles que pensam que esta maravilha só existe no cinema, confira agora as outras faces dessa história. Através do 3D, é possível visualizar melhor um filme, uma ideia, um projeto, devido à projeção ampliada das formas e formatos. Não há limites. É possível fazer uma cirurgia virtual, plantas de construções, de edifícios, comerciais e tantas outras coisas. Por este motivo, muitos profissionais estão buscando aperfeiçoamento na área. Os cursos têm sido a alternativa mais procurada. A imageria criativa é uma das principais escolas especializadas neste assunto. De acordo com o analista de sistemas e professor Cristino Batista, o objetivo do 3D é transcender a imaginação humana, oferecendo uma visão além da normalidade, dando maior segurança para consolidar os trabalhos. As ferramentas tridimensionais hoje, elas se aplicam em diversas áreas. Por exemplo, arquitetura, engenharia. Nós podemos visualizar uma planta de um prédio, de uma casa em três dimensões. O sonho de muito cliente é ver a sua casa antes de poder comprá-la. Também na área de animação, com personagens, que é a questão dos filmes e comerciais. E também em área médica, por exemplo, uma cirurgia virtual, um treinamento de uma cirurgia, de como realizar uma cirurgia. Nós podemos simular isso em três dimensões. Se você mostra o projeto em 3D, a visão que o cliente tem do seu projeto é muito melhor, é muito mais real. A tendência do mercado é que nos próximos anos o 3D se desmistifique e comece a ser essencial em todas as áreas que envolvam visualização e boa imagem. Por este motivo, para quem tem os olhos no futuro, vale a pena procurar se interar dessa ferramenta, que promete ser cada vez mais essencial no mundo dos negócios. Priscila Guerra para o Jornal da Imprensa